E a gente quer ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 Nós estamos agora aqui na Vale Sul Chevrolet, que faz parte do Grupo Metro Norte pra trazer pra você a melhor oportunidade do ano de 2012. E isso a gente pode garantir pro cliente, né? Olha, pode garantir. Somos do Grupo Metro Norte, o maior grupo Chevrolet do Sul do país. Temos 35 anos de concessionária, temos concessionária em São Paulo, em Londrina temos concessionária em Joinville, em Paranaguá e aqui na Avenida das Torres da sua Vale Sul Chevrolet. E olha, toda a linha Chevrolet é pronta a entrega. Então se o cliente quer comprar um carro, o momento é agora e tem que ser aqui na Vale Sul porque temos o melhor atendimento e a melhor negociação da região. A gente tem que frisar que outubro é o último mês da redução do IPI agora você tem carro em estoque, tem taxa. Se demorar muito pro cliente vir, é capaz que ele fique sem, né? Olha, a nossa preocupação é o seguinte, o mês que vem, esse final de semana nós vamos ter um plantão super especial nesse sábado e domingo, outubro acaba o IPI. Será que em outubro eu vou ter carro disponível? Será que eu vou ter taxa? Porque esse mês eu tenho carro, várias unidades à pronta entrega, eu tenho taxa. Negociação. Tenho negociação, melhor avaliação no seu semelhão. Então o momento de você comprar um carro é agora e é nesse final de semana. Olha, endereço é muito fácil de você achar, nós estamos na Avenida das Torres, isso? 1.440-3081-9900, plantão nesse sábado e domingo, eu estou aqui aguardando você. Vem agarrar essa grande oportunidade.